Eu tenho certeza que você quer ficar com a pele impecável, não quer? Você quer ter aquela pele que você pediu a Deus. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar para vocês que com apenas três ingredientes você vai ficar com a pele perfeita. Aliás, por que a sua pele não está perfeita hoje? Ela não está perfeita? Primeiro, por ação do sol, por ação de radicais livres, por ação do ozônio e por ação da poluição. Eu vou mostrar para vocês um produto que combate tudo isso, porque ele contém três ingredientes extremamente poderosos. E quais ingredientes são esses? Bom, em primeiro lugar, o protetor solar. Eu estou aqui com o meu Biosolioxi FTS 50. Então o primeiro ingrediente é a proteção solar que o produto contém e que dura 12 horas. Você aplica pela manhã, ele protege a sua pele até a noite. O segundo ingrediente, obviamente, é a vitamina C. Ele já vem com vitamina C. E olha, pessoal, vem com vitamina C em altíssima concentração, o Biosolioxi. Por isso que eu amo este produto. Então, primeiro ingrediente, a proteção solar 50. Segundo, a vitamina C que ele contém. Agora, a vitamina C, ela está associada, e agora vem o terceiro ingrediente, ao Difendioxi. Difendioxi, essa palavra vem do italiano, que significa defesa antioxidante. O Difendioxi é um antioxidante muito potente, obtido das folhas, das olivas, cultivadas lá na Itália, mais especificamente na região da Toscana, onde as folhas da oliva toscana possuem as maiores concentrações de polifenóis. Então, quando eu combino proteção solar, que é o primeiro ingrediente, com vitamina C, que clareia, estimula a produção de colágeno, deixa a pele mais firme, com antioxidantes da oliva, sabe quantos antioxidantes a oliva tem? 14. No mínimo, 14. De 14 para mais. Você tem aí um efeito de tratamento incrível para a pele. Então, é um produto que tem um custo super bom, tem uma textura gostosa, deixa eu... Até já vou me adiantar um pouquinho aqui, fazer o teste da textura. Uma textura super agradável, uma fragrância chique, como tudo da Adatina, super chique, e que você aplica pela manhã e ele segue protegendo, e tratando, e cuidando, e clareando, e rejuvenescendo a sua pele ao longo do dia. É só para a gente completar aqui, o Biosolioxi com a FBS 50 da Adatina ainda tem ação antipoluição e antiosônio. A textura onde eu apliquei aqui está uma delícia, é uma textura, aquelas texturas que só a Adatina sabe fazer, as pessoas amam os produtos da Adatina por causa dessa textura, e ele possui testes de eficácia. Coloca no vídeo aí a imagem de uma das voluntárias, antes e depois de utilizarem o Biosolioxi. Coloca aí no vídeo a imagem das voluntárias, vocês estão vendo? Olha que fantástico como era a pele dela antes, como ficou a pele dela depois. Isso com apenas uma aplicação ao dia, hein? Só uma aplicação por dia, o que prova que o produto realmente tem 12 horas de proteção. Agora coloca aí a segunda voluntária, olha, antes e depois, apenas uma única aplicação diária, olha, show, né? E a terceira voluntária, antes e depois, apenas uma única aplicação diária do Biosolioxi. Gostou do produto? Então Biosolioxi combate, previne 15 tipos de manchas diferentes, 12 horas de proteção, e contém os três ingredientes que a sua pele precisa para se tornar impecável. Eu sou o Maurício Pup, sou farmacêutico e trabalho dentro dos laboratórios, criando estas maravilhas aqui, ó, para que vocês possam ter acesso a esses dermocosméticos que realmente funcionam com altas concentrações de ingredientes ativos. E por isso eu quero convidar todo mundo que me assiste, que me segue, a sempre se inscrever no meu canal, clicar no sininho. Sempre que eu trouxer uma aula como essa, e olha, eu fiquei sabendo, através de pesquisas, que quem assiste os meus vídeos são aquelas pessoas que amam saber tudo sobre cosméticos e que entendem a importância de um bom produto. Então, sempre que eu gravar um vídeo novo, você vai receber um comunicado aí, se inscrevendo e clicando no sininho, e já pode assistir, ficar por dentro de tudo e já sair aí tendo a pele que você pediu a Deus.